Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou super empolgada com esse vídeo. Por quê? Porque hoje eu vou decorar o meu quarto. Vou fazer uma mudança aqui nessa parede. Não reparem nessa porta, porque ela está meio encagada, mas vou fazer uma mudança nessa parede. Aqui é o meu home office, tá bom? Aqui é onde eu trabalho, aqui é a minha cabeceira. E junto com a Kikola, que é uma empresa que vende produtos para personalização do seu ambiente, né? Para decoração. Lá vende adesivos, papéis de parede, tem quadros também, posters. Então tem muita coisa legal para você decorar o seu quarto, sua sala, qualquer lugar que você quiser. E como eu ia dizendo, junto com a Kikola, eu vou personalizar meu quarto hoje. Eles mandaram uma caixa com algumas coisas para escolher, tá bom? Aqui tem adesivos, tem posters e vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Se você quiser conhecer o site, vai lá, que é www.kikola.com.br Façam uma visita lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E os preços também são bem em conta, eu adorei. Então vamos começar. Então, gente, primeiro eu vou colar os adesivos. Eu escolhi os adesivos de bolinha para colar na parede. Eles são assim, são várias bolinhas rosas que eu escolhi. Você pode escolher de qualquer cor, tem todas as cores lá para você escolher. E em cada cartela dessa vem, eu acho que 90 adesivos. Então eu pedi duas cartelas. Então eu acho que vai dar para colar na parede toda e vamos lá. Então eu coloquei a escada aqui. Vou começar de cima, tá? Eu acho que vai dar para colar na parede. Bom gente, agora que eu já coloquei todas as bolinhas na parede Vou aplicar esses dois quadradores aqui, essas placas e o pôster E esse pôster aqui você vai colar ele como se fosse papel contact E agora gente, pra finalizar, vou colocar esse gatinho aqui que tá dormindo no interruptor Acho que vai ficar bem legal E está pronto gente, eu adorei a parceria com a Kikola Deu uma carinha nova pro meu quarto E acaba que também é um cantinho novo pra eu gravar vídeo É um cantinho diferente E vou deixar o link da loja aqui no box de informações Vale a pena vocês conhecerem E é isso gente, se você ainda não clicou no gostei Clica por favor, compartilha esse vídeo lá no Facebook E também me segue lá no Instagram que é Luana Silva Oficial com dois Fs Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito Se inscreva e também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação É isso gente, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau